E aí, gente? Família Beteiro hoje vai dividir esse momento com vocês. Pode ser que o Dudu precise usar óculos. Estamos indo a uma consulta pra ver isso, né? Eu tenho alguns sintomas que indicam que eu vou precisar usar óculos, como eu tenho dor de cabeça muito frequentemente. Tipo, eu tô com dor de cabeça agora, só que não tá tão forte. E tem algumas coisas que eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar. Por isso que eu quero fazer esse teste pra ver se eu vou precisar usar óculos, galera. Teve um dia que eu coloquei o óculos da minha mãe e minha visão melhorou muito, gente. Às vezes eu vejo as coisas mais embaçadas, assim, eu tenho que forçar minha visão pra poder ver, entendeu? Eu tenho que forçar minha visão pra poder ver o quadro em sala de aula, por exemplo. E as dores de cabeça, nós já fizemos vários exames, já fomos em médicos e nunca encontramos uma resposta. A resposta pode ser essa. E eu vou levar vocês junto comigo na consulta. Bora lá? Aonde é que já se viu a pessoa no restaurante querer levar uma surra? Não acredito, cara. Tá, vou bater, né? Vou surrar. Tá preparado pra apanhar? O tipo dele, galera. O tipo dele. Tá preparado pra apanhar, né? Ele pediu. Fazer o quê? Na tela de baixo sou eu, na parte de cima é o Dudu. Bem, tá escrito ali, né, galera? Eita, parece que nós batemos ali, não? Não entrezemos. Parece que nós batemos ali, né? Mas agora tá na hora de tomar. Caraca, faz cinco de lixir pra defender. Dois? E contratados. Como eu conheço o Biano, ele vai jogar um mega cavaleiro em cima do meu maqueiro mágico. Olha o Biano, só de graça. Agora eu vou parar o contra-ataque. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bateu lá, bateu lá, amigão Bateu lá, amigão Tá bravo o negócio, hein? Tá É, mas agora deu um pouquinho Não, 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 não É, eu fiquei com dó Ó, meu filho Depois de 275 horas tentando estacionar nesse lugar Agora nós estamos aqui Ó, meu, agora tentando atravessar Porque se tem uma coisa que o carioca não gosta É de parar o carro e deixar o pedestre passar Você não vê um carioca fazer isso, meu amigo Ó, cariocas, me ajuda, gente Vamos mudar essa cultura Agora tem que achar onde que é O lugar aqui é gigante Depois de mais de um ano morando no Rio de Janeiro Eu digo que o lugar aqui é incrível, maravilhoso Eu amo o Rio de Janeiro A cidade é linda Esse sol daqui é maravilhoso As únicas questões que são meio ruinsinhas aqui mesmo é o trânsito Que é uma loucura E essa cultura que eu falei A galera não costuma muito dar preferência pra pedestre Igual a gente vê em muitas cidades por aí É, se você ligar o pisca pra entrar Pode ter certeza que a pessoa do lado vai acelerar Não vai deixar você entrar Agora a gente precisa encontrar onde que fica o que a gente quer Olha o tamanho disso Aonde o bloco 3? Bloco 3, 2, 2, 2, 1 A loja está aqui Pra gente voltar pra lá então? Tá aqui, a gente tá perto 2, 2, 1 e 2, 2, 1 Qual que é o lugar? Tá, legal Nós chegamos à conclusão que parece que a gente tá perto de 1 Só que aqui também tem ali E ali também tem Parece que tem 3 do mesmo consultório que a gente quer Incrível E agora Dudu? O que que a gente faz? Fala aí Acha um banheiro pra você ir Pra achar o hospital Oi gente Fala papibaquígrafo 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 Vai fumando a tua vez Papibaquígrafo Ok Tô com um brilho aqui Papibaquígrafo Como é que pareceu tão legal? Não sou Bloco 4, loja 115 Beleza, tá mais fácil agora Tá ok galera A gente já sabe que pra chegar lá A gente precisa andar tudo Até lá na frentão Virar direita E o bloco vai estar à esquerda Então estamos indo para lá A Simone tá brava Porque nós estamos Ah, tá no horário na verdade Simone Falta dois minutos ainda Tem tempo de sobra Dá até pra parar E tomar um sorvetinho Bora Ô Dudu Teste de visão O que que tá escrito Naquela placa ali na frente? Massa oriental Hã? Massa oriental Sério? Não, tua visão tá ótima mano Olha isso Teste de visão Tô mãe tá com cara de feliz Brava Nervosa Ou linda Todas as três primeiras Todas as três primeiras Menos linda Nossa, tadinha da mamãe Ela tá linda assim Galera, nós estamos no Dão Tau Aqui na Avenida das Américas Na Barra da Tijuca É aqui ó Atravessa a ponte Ou não atravessa a ponte Pela pontezinha é mais divertido Aí é naquele bloco ali ó E aqui É um shopping gigante Ao céu aberto Olha só Tem peixinho? Tem peixão Ué, eu não tava com pressa bonitona Quer ver peixinho? Olha o tamanho do peixe Gente, o tamanho Tem mais alguns ali ó Esse aqui ó galera Da direita Tem que ter todos Tem Tem que ter desconto Simone, esquece o desconto Vamos, é aqui Não era você que tava brigando com nós? Por aqui, time Qual loja que é? Loja 115 a 125 Boa E agora? Tem que subir a algum lugar? É aqui no chão? Sim Ixi, galera Um minuto atrasado, time 111 a 120 Ali ó galera 111 a 122 Tá apontando pra lá ó Se é 115, então é pra cá Meu pai amado, socorro Tô perdido Que isso Centro do zóio Entrando pelo pato externo Entrando por fora Meu Deus do céu Achou? Aí Conseguimos achar galera Pergulho aberto Isso aqui é o grão, né Aproximado E eu não acho que eu já tenho uma noção do grão dele Pisca Pisca Pronto Foi Vai soprar, tá? Mentira Esse eu sofri Ai, que susto Eu também me assustaria Abre o olhar Muito bem Ai, assusta toda vez Agora o outro olho A moça tá só no joystick ali com o bando Dudu, galera Olha isso Na minha época, gente Era assim a letra de longe Você fala, tá vendo esse, tá vendo esse Não, não Ai, então beleza Pronto Vou marcar pra mim agora Próximo vez É eu É isso Eu vou revelar pra vocês agora o verdadeiro nome do Dudu Beteiro, galera Não é Dudu Beteiro o nome dele É esse aqui, ó Eduardo Gabriel Descero Ai, meu Deus Tá revelado Tá revelado, você quer revelar teu nome verdadeiro também, Rafa? Se o Dudu é o descer, então você é o Subiro O que aconteceu aí, Rafa? O Rafa quase quebrou o negócio na cabeçada, mano Cuidado, filho O negócio tá bem firme aqui, né? Quem colou o escritório para mim O que, amor? Aí você pergunta Quando vocês estão gravando Colou o colíriozinho e vê, tá? Se você tem grau ou não Olha aqui pra tia Pra cá Pra cima Pra baixo Junta Junta o olho Junta Ok Vamos lá, então A gente vai pingar o colírio aqui, tá? Hum Tia E eu 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 Que não tá enxergando direito Então pode ser alguma coisa Que causa algum desconforto na vista dele Não sei, vamos ver Vai pra lá, bicho Vai pra lá E o Rafa tá brincando aqui Nós viemos aqui fora Olha aí o bicho Sai, bicho Até a câmera Tu quer morder, bicho? Faz a conta aí, Rafa Aqui é o mais Quanto que é 3 mais 3? Quanto que é 3 mais 3? Ô, meu pai amado Sai daqui, bichinho Puxi Eu tô numa bataca aqui, galera Vou bater com ele Vou bater nele Rafa Oi Aqui tem um monte de parquinho assim, ó Pra várias idades Tem esse maiorzinho Que o Rafa pode ir Lá na frente tem um outro Que o Rafa não pode ir Porque é até 4 anos de idade Cadê o Rafa? Rafa Você está subindo Onde é para descer, meu bem? Oi, moça Tudo bem? Sabe por que foi difícil? Por que foi difícil? Ah, por causa da meia Fica escorregadio, né? Sim Nossa, me trolou, velho Galera, olha aqui o resultado final Pã, 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 pã Dudu vai usar óculos É pouco, mas talvez resolva minha dor de cabeça, gente Nossa, se resolver vai ser maravilhoso, né, filho? Depois de passar o colírio, fica tudo embaçado Aí você se assusta, né? Fala, ué, por que que não tá enxergando mais nada? Cadê a dona Simone e o Rafa agora? Será que vocês estão lanchando sem a gente, Dudu? Ai, ai, ai Depois de achar eles, a gente vai procurar um lugar Pra fazer o óculos dele Pra comprar, fazer, eu não sei se precisa fazer ainda Ou se vai ter pronto Nossa Tá ruim a vista? Ai, caraca Tá ruim a vista dele por causa do colírio que passaram nele Galera, o Rafinha virou bombeiro, galera Olha isso Vai salvar vidas, Rafa, tchau Tem o prédio pegando fogo, Rafa Bom trabalho, filho, vai com Deus Ei, ei, aceita? Ele foi trabalhar? Vai atrás Não, não vai atrás, não Aceita, ele foi trabalhar Deixa ele, né, Dudu? E aí, vamos contar pra galera? Ficou bonitinho de óculos, Dudu? Não sei não, hein Não sabe ainda? Gatinho Ficou gato, eu gostei, galera Ele já escolheu o que ele quer Agora a gente tá esperando fazer Demora uma hora Aí nós viemos comer alguma coisa ali Agora a comida foi café da tarde Já foi o almoço, café da tarde Daqui a pouco vai dar 24 horas Com o dia que o Dudu Beteiro vai usar óculos Não é não, Dudu? Isso aí, gente Eu acho que ficou pronto o óculos Ficou? Ficou? Tô me ligando aqui Ficou pronto, galera A Simana tá falando que tão ligando pra ela Ficou pronto Vai chegar o momento de a gente ver ele com o óculos novo dele Ah, garoto Vai ficar gato Só que tem que esperar o Rafa ir trabalhar primeiro Vai, vamos deixar ele trabalhar, gente Tchau, Rafa Bom trabalho Vai com Deus Você reparou que ele ficou andando atrás E ele vai dar a volta Vai voltar no mesmo lugar que a gente acabou de sair? Meu pai amado Acabou de acontecer uma coisa muito estranha O Bia tá desconfiado porque... Muito estranho Era de graça, gente O bombeiro Dele tá desconfiado Terminou a volta Era de graça Alguma coisa é de graça no Rio de Janeiro? Qual é o sentido daquele caminhãozinho de bombeiro ser de graça pra dar uma volta? Não faz sentido Isso não faz sentido nenhum Olha onde nós estamos Não vou mostrar Não vou mostrar E aí, ele tá bonito? Tá lindo Eu mostro ele? Não E aí, Dudu? Revela ou não revela o Dudu Beteiro de óculos? Não revela Não Não? Revela? Tã, tã, tã Tã Olha, gente, como que ele ficou Meu Deus, tá muito gato Qual que é a sensação? Corra, corra Fala aí Tá enxergando bem agora? Melhor? Tô bem melhor Bem melhor, gente O Rafinha tá atirando pra cima, galera Agora há pouco ele atirou pra cima E foi lá em cima, galera Ó Será que eu vejo? Eu não sei se a câmera conseguiu ver Eu não consegui Melhora muito Muito? O bom desse A moça falou sobre Vamos ir andando de falando Mas tá, a gente que andou do lado certo Ela falou de uma lente azul Que bloqueia a luz azul Essa luz azul causa cansaço Um monte de coisa ruim, entendeu? Vai ficar mais escuto Cara, então Será que aquela luz Que a gente usa pra gravar Também bloqueia? Daí não cansa a tua vista? Também Tipo essa daqui, ó Tipo luz de celular Não Será não? Será que ela é a luz azul? Tipo essa daqui, ó Vai tipo luz de celular, gente Luz de TV Eletrônicos No geral Ele bloqueia a luz azul Que faz mal pra gente Legal Gostei Também quero Ou não Mentira Não quero E agora, galera A gente tá com uma dúvida Que o Dudu Fica mais bonito Com ou sem óculos? O que vocês acham? E vocês acreditam Que a Simone já postou No nosso Instagram Que o Dudu tá de óculos? Esse vídeo vai demorar Uns oito dias Pra sair E ela já postou Vocês acreditam? Quem segue a gente No Instagram Recebe Essas informações Bem antes Então segue a gente lá Pra você ficar por dentro De tudo que acontece Com a família Beteiro O link tá aqui Na descrição Obrigado por assistirem Fiquem com Deus E até mais Valeu, galera Tchau Tchau Tchau, gente Tchau, gente Tchau 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 Tchau